A Bíblia diz que o sol nasceu para Jacó Isso significa um novo dia Isso significa uma nova oportunidade, uma nova vida E é justamente o que esse clamor vai representar hoje para você, o significado Eu vou clamar justamente por uma nova vida Eu vou clamar por essa transformação que Jacó recebeu A Bíblia diz que ele manquejava É a marca da batalha A marca da vitória Aquilo ali foi uma marca que Jacó recebeu De que realmente ele teve um contato com Deus Existem situações que ficam marcadas na nossa vida Mostrando que realmente Deus operou Que realmente houve um esforço Mas são marcas de vitória Então hoje você vai receber essa vitória Você vai receber essa nova vida E o convite ele continua firmado Vamos para o momento da oração da fé Apanhe o seu copo com água Porque o meu já está aqui preparado E nós vamos falar com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus nós entramos na Tua presença, meu Deus Nessa hora, meu Pai, por essa palavra Em que Jacó lutou, meu Deus, contra a natureza pecaminosa Jacó lutou contra os maus hábitos Ele estava sofrendo, meu Deus, pela condição de vida que ele estava vivendo, meu Pai E é justamente, meu Deus, o que eu faço nessa hora E ter cedo pela vida dessas pessoas, meu Deus Que estão buscando uma nova natureza Estão buscando transformação São pessoas, meu Deus, que estão angustiadas Pessoas sobrecarregadas Pessoas que ainda não fizeram voto com o Senhor Que não te conheciam, meu Deus Mas através desse programa Vencendo a Crise Eles têm a oportunidade agora Porque o Senhor faz o convite pelo Evangelho Pela palavra Então só alcance, meu Pai, essas pessoas perdidas Pessoas que estão vivendo uma vida, meu Pai Que têm confrontado com familiares Eles não têm paz Mas o Senhor, meu Deus, é um Deus poderoso Quando o Senhor vê disposição Numa pessoa de mudar de caminho De se converter O Senhor concede, meu Deus, autoridade O Senhor concede o Espírito, meu Deus Para que essa pessoa possa lutar Para que essa pessoa possa ser transformada Então, meu Deus, nessa hora Como o Senhor foi com Jacó O Senhor possa fazer, meu Deus Nascer um novo dia O Senhor possa, meu Deus, fazer com que Essa época tenebrosa Essa época de sofrimento que essa pessoa tem vivido Pessoas que têm enfrentado uma enfermidade Não têm conseguido ser feliz em momento algum No casamento, no relacionamento com os filhos No relacionamento com a família São tantas situações que têm oprimido o teu povo, meu Pai E esse povo precisa de uma verdadeira mudança De uma verdadeira transformação Pessoas que precisam de um potencial espiritual Que somente, meu Pai Uma experiência, um encontro real e verdadeiro Com o Senhor É que pode, meu Pai, ocasionar Então, em um nome poderoso de Jesus Pelo programa Vencendo a Crise Pela unção que me foi concedida E pelo teu Santo Espírito Eu intercedo pelas pessoas agora Eu intercedo pelos telespectadores Pessoas que estão me assistindo nos hospitais Nas suas casas Aonde, meu Pai, essa programação Estiver entrando, meu Pai A necessidade dessa pessoa seja suprida Haja transformação no íntimo, meu Pai No psicológico Aqueles que estavam caídos Eles possam se levantar agora Porque o poder do Senhor entra nessa casa O poder do Senhor restaura esse casamento Leva, meu Pai, a felicidade Para essa família Toca, meu Deus, na ferida Toca na enfermidade desse homem E ele seja agora curado No nome poderoso de Jesus Porque o teu Filho amado Veio, meu Deus Para nos trazer vida E vida com abundância O teu Filho amado Veio proporcionar, meu Pai O condicionamento espiritual Para que nós alcancemos a santidade Então vai tocando agora, meu Deus Vai tocando nos membros da Igreja Evangélica Nação Santa Vai tocando, meu Pai Naqueles que assistem o programa Vencendo a Crise No nome poderoso de Jesus Toca na vida de todos Que estão participando, meu Pai Dessa programação Para que eles possam ver a mudança Para que eles possam, meu Pai Sentir a edificação em suas almas Sentir o crescimento, meu Pai A libertação de todas as cadeias sentimentais Todas as cadeias espirituais Aqueles que não conseguiam liberar o perdão Ele possa liberar agora, meu Deus Porque ele venceu, meu Pai Porque ele é um vencedor, meu Deus Ele prevalece agora Diante da natureza velha Ele prevalece agora Diante do velho homem e da velha mulher O Senhor, meu Pai Concede regeneração O Senhor, meu Pai Levanta uma nova criatura agora Uma pessoa transformada Uma pessoa que faça parte, meu Pai Da nação Da nação santa Que faça parte da nação do Senhor Como Jacó, meu Deus Aquele que seria, meu Pai Um dos pais Da nação de Deus Aquele com quem o Senhor fez, meu Pai Um pacto, uma aliança Que o Senhor faça aliança com cada um de nós agora E haja mudança, meu Deus Haja transformação para esse empresário Pessoas que estão caídas Elas verdadeiramente se levantem As obras do mal, meu Pai Nessa hora sejam vencidas Toda tentação, meu Pai Que esse homem tem cedido A partir de agora Ele não cede mais Pessoas que estão envolvidas com vício Dominadas pelo desejo da maconha Da cocaína Do cigarro Da bebida Por esse clamor E por essa água Que recebe virtude e poder O Senhor vai conceder a transformação É um poder milagroso, meu Pai Para que eles vejam realmente Que o Senhor é Deus Para que eles vejam realmente A glória do Senhor em suas vidas Como Jacó, meu Pai Recebeu a vitória Como Jacó teve a sua vida salva Pelo Senhor Por esse encontro e comunhão com o Senhor Eu te peço, ó Deus Em um nome poderoso de Jesus Pela vida de todas as pessoas agora Eu peço, ó Senhor, meu Pai Pela vida de todos que assistem Essa programação Pelos irmãos, meu Deus Da Igreja Nação Santa Pelos irmãos de todas as denominações Pessoas que esfriaram na fé, meu Pai Pessoas que precisam lutar Por essa oração, meu Pai Por essa luta que eu empreendo Pela vida dessas pessoas Porque o Senhor me colocou nessa posição Então eu abençoo agora Eu estendo as minhas mãos, meu Pai E toco na enfermidade desse homem Esse homem se levanta dessa cadeira Esse homem se levanta dessa cama E anda Essa mulher sai, meu Pai Dessa extrema depressão Essa tristeza profunda Esse estado, meu Pai De calamidade Pessoas que estão sem impulso espiritual O Senhor, meu Pai Dá uma injeção de ânimo agora No nome poderoso de Jesus Eu abençoo a todos, meu Pai Agora Em o nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Bebam agora da água Com toda determinação E com toda fé Porque o sol nasceu Um novo dia amanheceu E a sua vitória chegou Beba com fé Eu creio que você sentiu o poder de Deus Através desse clamor Eu convido a você a experimentar Na prática Ali dentro da igreja Você esteja conosco ali Para que nós possamos lutar por você O papel de um pastor De um verdadeiro pastor É lutar Pelas suas ovelhas É cuidar E você vai experimentar isso No momento que você fizer parte Da nossa congregação É um convite para pessoas Que estão sem igreja É um convite para pessoas Principalmente Que ainda não confrontaram As suas vidas Não procuraram empreender Um novo caminho Na vida cristã Então nós vamos ficando por aqui Vocês tem o endereço Das igrejas Aí na sua Na tela da sua televisão No rodapé da sua TV Aí você tem o endereço Da igreja Eu espero por todos vocês Nós ficamos por aqui Um abraço Que Deus abençoe Até a próxima